Você é um sobrevivente. Eu tive tudo certo por muito tempo aqui Perdi meu tudo e o que eu achava certo pra mim A multidão calou minha voz e eu temi Perdi respostas, mas não era o que eu queria ouvir Continuo cego nessa ilusão Continuo preso nesse furacão Sigo amedrontado pela escuridão Me leve pra onde a luz está Turbulenta são as águas do cristão Mas de mil caírem Sei que todos o verão Coragem é preciso preservar Recompensa ele trará Para quem perseverar Quem nega confiar Porque haverá então uma tribulação tão grande Como nunca houve desde o princípio do mundo até agora Nem jamais haverá Que me caia o peso da aposição Eu grito mudo pela sua atenção Me arrasto em meio à multidão Tem a misericórdia do meu coração Turbulenta são as águas do cristão Mas de mil caírem Mas de mil cairão Sei que todos o verão Coragem é preciso preservar Coragem é preciso preservar Recompensa ele trará Para quem perseverar Quem nega confiar Eles tentam me calar Mas sua voz eu vou seguir É breve Que Deus nos proteja Que a gente se veja no céu Que a gente se veja no céu Que a gente se veja no céu Toda a vida virá Toda a vida virá Turbulenta são as águas do cristão Mas de mil caírem Sei que todos o verão Coragem é preciso preservar E se vai, recompensa e lhe tra, para quem te servirá, quem nem confiar E se vai, recompensa e lhe tra, para quem te servirá, quem nem confiar E se vai, recompensa e lhe tra, para quem te servirá